Fala pessoal, sou eu o Vitor aqui da Vinny Sound Vem apresentar essa caixa 4 vias Essa caixa que é composta por 1 SDS 2.7 1350W RMS da Eros 1 D250X JBL Selene 1 ST200 JBL Selene E 1 MG600 Médio Grave, beleza? 300W RMS também JBL Selene Vem apresentar essa caixa Vamos fazer alguns testes nela aí A caixa, ela é encarpetada nas laterais Em cima, embaixo e na parte traseira A parte da frente é corvinho Ela chegará aí na sua casa Do jeito que você está vendo aqui Parafusada, montada, com afiação interna Capacitores, tudo certo, beleza? Os links aí na descrição E vamos para o que importa Vamos para o teste E vamos para o teste Será que você não consegue ser fiel Abre a parte da frente é mais fácil NURSE Abre a parte da frente é mais fácil E vamos para o teste Abre a parte da frente é mais fácil Abre a parte da frente é mais fácil Transcrição e Legendas Pedro Negri